Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muitíssimo bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris Santana e hoje eu trouxe para vocês um clássico da nossa literatura de cordel, O Papagaio Misterioso e o Sofrimento de Jubão. Se você é um apaixonado pela cultura, música e literatura, está no lugar certo. Já convido a se inscrever aí, ativa o sininho, deixa o seu like. Então, espero que vocês curtam bastante e vamos nessa! Leitor não vem uma sarte com história de trancoso, dos dramas de aventura, este é o mais primoroso, A vida de uma princesa e um papagaio misterioso. Nessa história se vê a luz da santa pureza, da falsidade cruel, a perturbante surpresa, Como o papagaio fez dos santos toda a defesa. Em um país estrangeiro, havia um ancião, o qual tinha dois filhos, um se chamava Jobão, E o outro era Alvino, um verdadeiro cristão. Jobão era o mais velho, mas de instinto ferino. Desobedecia aos pais, ainda mais o divino, não tinha moralidade, igual seu irmão Alvino. Os pais o aconselhavam, mas era tempo perdido, aqueles santos conselhos ele não dava ouvido, Era cruel e ingrato, em tudo descomedido. Alvino pelo contrário, aos velhos respeitava, aquele ingrato irmão muitas vezes aconselhava, Os predicados morais na consciência guardava. Era gentil e amável, dotado de inteligência, e sua alma sobrava a doçura da clemência, Amava aqueles pais com a santa reverência. O pai era pobrezinho, vivendo da agricultura, porém em tais condições que nunca havia fartura. A sua grande pobreza era a maior desventura. Trabalhando com Alvino, na cultura do roçado, Jobão era indolente, preguiçoso, chapeado, Sem se condoer do pai, já das forças desfalcado. Houve uma grande fome entre aquela humanidade, o pessoal sem recurso, sofrendo mais da metade, E aquele pobre velho na maior necessidade. Jobão disse, é o diabo que de fome vai morrer, vou procurar um lugar que se ganhe o que comer, Quem for tolo que se lixe e espere para sofrer. Botou o chapéu na cabeça e nas costas um matulão, saiu sem se despedir dos pais e do irmão, Ficaram todos chorando sem ter consolação. Os velhos pais suplicavam à divina majestade que tivesse compaixão, Como pai de caridade, em vez de castigar-lhe, usasse de piedade. Jobão então foi morar em um país estrangeiro, empregou-se no comércio, ganhando muito dinheiro. Em pouco tempo ele tinha a fortuna de um banqueiro. Casou-se com uma rica, que lhe sobrava riqueza, possuindo uma fortuna igual à de uma princesa, Tendo grande fidalguia, desconhecia a pobreza. Jobão com essa riqueza, tornou-se mais avarento, esqueceu os velhos pais, Que deixou em sofrimento, não se lembrava de quem, não o esquecia um momento. Uma noite ele sonhou, que viu seu pai suspirando, E a mãe com uma mochila pelas portas mendigando, Lhe pedindo uma esmola, aflita, quase chorando. No sonho ele murmurava, sai-te daqui, negro azar, Quando vivia contigo, nunca pude prosperar, Agora que estou rico, tu vens me atormentar? A velha mostrou-lhes os seios, em que ele amamentou, Porém ele horrorizado, nem atenção lhe prestou, Vai embora, azar negro, nestas frases ele acordou. Despertou o avarento, a meditar o passado, Dizendo no pensamento, meu pai é um velho azarado, Quando eu vivia com ele, só vivia encabojado. Vivia morrendo a fome, sem possuir um tostão, Parecia haver ali uma falta de benção, O azar era o meu pai, minha mãe e meu irmão. Temia que o pai chegasse, naquela grande pobreza, Para lhe fazer vergonha, a explorar-lhe a riqueza, Seria a maior desgraça, que lhe fazia surpresa. Na casa do velho pai, arranchou-se um estrangeiro, O velho deu-lhe pousada, pois era hospitaleiro, Foi quem do filho ingrato, deu-lhe o seguinte roteiro. O velho ancião perguntou àquele desconhecido, Se conhecia Jobão, o seu filhinho querido, Por causa de sua ausência, muito já tinha sofrido. Disse ele, eu conheço, é o coronel Jobão, Era pobre como jovem, não possuía um tostão, Casou-se com uma rica, hoje é senhor de milhão. Navios no oceano, ele possui mais de cem, Em riqueza e fidalguia, no mundo é só quem tem, Fora do imperador, como ele mais ninguém. Deu-lhe todos os sinais que o filho possuía, Os velhos quase que morrem somente de alegria, Porém a grande saudade do coração não saía. Disse ao vinho, suspirando, Se me derem permissão, Se caso for possível e haja satisfação, Amanhã muito cedo vou atrás do meu irmão. Redisse o velho chorando, Queres também nos deixar? Disse ele, não senhor, Vou meu irmão procurar, Pedir a ele recurso, Para poder lhe sustentar. A velha matou um frango, Para ele comer na viagem, Deu-lhe um rosário bento, Tendo de Cristo a imagem, Ele foi em busca do irmão, Porém quase sem coragem. Chegou então ao estrangeiro, Onde morava o irmão, Indagou onde era a morada de Jobão, Mostraram-lhe um palácio, Igual a do rei Salomão. Alvino então receou, Quando avistou o sobrado, Sentira seu coração, Batendo muito vexado, Porém a fome horrorosa, O fazia dominado. Chegando ao sobrado, Encontrou o capitão, Com força da polícia, Que estava de prontidão, Guarnecendo o palácio, Com a ordem de Jobão. Pediu licença, Dizendo que desejava falar, Com o coronel Jobão, Porém não quiseram dar, Dizendo, É proibido, Gente pobre aqui entrar. Senhor, Eu sou irmão dele, Disseram o pobre Alvino, És irmão do coronel, E anda feito um peregrino, Diz-se ele, Provém da sorte, Ou capricho do destino. Não precisam admirar, Um ser rico e outro pobre, São consequências da vida, Um mísero e o outro nobre, Em sangue somos iguais, Nem que a riqueza dobre. Ordenou o capitão, Que os praças o reparassem, Se ele estivesse armado, Com cuidado examinassem, Encontrando alguma arma, Para a cadeia o levassem. Examinaram Alvino, Porém estava desarmado, Só encontraram o rosário, Que sua mãe tinha andado, Mandaram que ele entrasse, Com ordem do delegado. Alvino, Quando entrou, Encontrou a baronesa, Sentada muito orgulhosa, Na mais soberba riqueza, Na cadeira de balanço, Parecendo uma princesa. Quando ela viu Alvino, Interrogou-lhe então, O senhor o que deseja? Qual a sua intenção? Disse ele, Eu desejo falar com o meu irmão. Quem é teu irmão aqui? Lhe perguntou sem carinho. Disse ele, É Jobão, Meu estimado irmãozinho. Disse ela, Vai te azar, É por ali o caminho. Deu uma grande risada, Que estrondou no salão, Zombando do miserável, Chamou o coronel Jobão, Disse, Aqui tem o miserável, Dizendo que é teu irmão. Foi chegando o avarento, Com a presença agreste, Perguntou escarnecendo, Donde veio esta peste, Que anda espalhando azar, De qual inferno vieste? Disse ele, Não me conhece? Eu sou teu irmão alvino, Que fui criado em teus braços, Desde muito pequenino, Venho aqui te visitar, Com a ordem do destino. Nossos pais vivem aflitos, Só pensam no teu nome, Mandaram te pedir esmola, Que estão passando fome, Se não tiveres piedade, A miséria os consome. Vai embora miserável, Retire-te do meu salão, Vai azarar o diabo, Com a tua maldição, Se não mando-te para a cadeia, Levando muito facão. Alvino se retirou, Que mal podia falar, Mas adiante caiu, E pôs-se a lamentar, A grande e voraz fome, Não podia suportar. Quando a pessoa anda mole, A sorte muda de clima, Vem a negra desventura, Extrai da fortuna o imã, Quando o urubu anda fechado, O debaixo sujo, Os de cima. Alvino se lastimava, Que causava compaixão, Naquela terra estrangeira, Sem nenhuma proteção, E aquela maldizência, Chamou do rei a atenção. O rei não podia dormir, Ouvindo-o se lamentar, Mandou um dos seus criados, Ao peregrino chamar, Para na sua presença, Aquela história contar. Quando ele chegou, O rei fez-lhe interrogação, Ele disse a grosseria, Que tinha feito o irmão, Então respondeu o rei, Não procedeu como cristão. Ali chamou a criada, Mandou botar um jantar, Então carinhosamente, Disseram-lhe para consolar, Os justos são os que sofrem, Jante e vá sossegar. O rei notou em Alvino, Força de moralidade, No seu semblante vil, Pudor e honestidade, O esplendor da pureza, E também a santidade. O rei sentou-se com ele, Isto é, em companhia, E durante o jantar, De copeiro lhe servia, Oferecendo-lhe tudo, Do que na mesa havia. Alvino agradeceu-lhe, Depois da refeição, E com toda reverência, Ajoelhou, Beijou-lhe a mão, O rei ficou abismado, De ver tanta educação. O rei então perguntou, Queres ser meu jardineiro? Ficar morando comigo, Ganhando muito dinheiro, Enquanto você aprende, Para ser meu conselheiro? Alvino disse ao rei, Sua real majestade, Servirei com muito gosto, Me faz uma caridade, Para socorrer os meus pais, Que sofrem necessidade. O rei entregou-lhe um quarto, No palácio onde vivia, Ele então se lembrou, Do que o seu pai lhe dizia, Faltando a terra de Deus, Chega da Virgem Maria. Ficou ele com o rei, Sendo o seu jardineiro, O rei lhe queria bem, Por ser seu leal companheiro, Oferecia do trono, O que quisesse em dinheiro. Ficou, portanto, Alvino, Servindo ao imperador, Vamos falar na princesa, A excelentíssima flor, Que vivia num deserto, Sem sofrer mágoas do amor. Quando a princesa nasceu, Mandaram ver sua sina, Havia de ser casada, Em família peregrina, O rei então protestou, Contra a vontade divina. Mandou fazer um palácio, Nele internou a princesa, Junto com uma escrava, Que tinha muita firmeza, E lá não ia ninguém, Sem ordem de sua alteza. E criou logo uma lei, Em todo aquele reinado, Quem fosse sem sua ordem, Seria então degolado, Quem não quisesse morrer, Tomasse muito cuidado. Lá não ia um cristão, Ninguém queria morrer. Ela não aparecia, Só para ninguém lhe ver, Fazendo todo o possível, Para a sina desfazer. Das jovens daquele tempo, Era a mais linda, Gentilíssima, De formosura divina, E presença suavíssima, Devido a sua beleza, Era a mais excelentíssima. Deixamos aqui a princesa, Vamos falar em Alvino, Que guiado pela sorte, Levado pelo ensino, Ia cumprir a missão, Que ordenava o destino. Um dia disse ao rei, Sua real majestade, Daqui a dois dias mais, Dê-me vossa liberdade, Para eu socorrer meus pais, Que sofrem necessidade. Disse ele, Sim, senhor, Eu não te posso privar, Porém, É na condição, De com um mês, A que voltar, Porque me faltando tu, Como poderei passar? O rei abriu o tesouro, Tirou enorme quantia, E entregou-a ao Vino, Que saiu no outro dia, Levando mais por fiança, Um passaporte de guia. Levava mais outro tanto, Que o bondoso imperador, Pediu que ele levasse, Por especial favor, E que desse de presente, Ao seu progenitor. Partiu ele pesaroso, Por deixar sua alteza, E foi socorrer os pais, Que ficaram na pobreza, Porém, Errou o caminho, Seguiu em busca da princesa. Quando chegou ao palácio, Avistou logo a princesa. Quando chegou ao palácio, Avistou-a na janela, Ficou logo encantado, Com a formosura dela, Porque nunca tinha visto, Outra que fosse tão bela. E ela, Quando viu ele, Criou nos lábios sorriso, E disse para a criada, Venha ver o que é que é preciso, Um anjo que vem ali, Parece do paraíso. Então a criada disse, Eu vou trancar o portão, Pois não sabemos quem é, Pode ser algum ladrão, Disse ela, Não senhora, Chame-o com minha ordem.